Olá pessoal, chegamos à metade do ano e eu vou responder a tag 2,50% que eu vou fazer uma retrospectiva de tudo que eu li, do que eu mais gostei, do que eu menos gostei durante esse ano, nos seis primeiros meses desse ano, primeiro semestre do ano e algumas coisas que me marcaram, outras não, enfim, se liga aí Bom pessoal, vou logo pedindo para vocês se inscreverem no canal, darem um like nesse vídeo e fica ligado que está rolando sorteio aqui no canal, sorteio muito bacana, são três livros um diário de leituras, um estojo de caneta estabilo, tem um vídeo exclusivo, vou deixar o cardzinho dele aqui para quem quiser participar, é bem legal, dá uma conferida lá Bom, então vamos iniciar aqui a nossa tag, são 15 perguntinhas, vamos respondê-las rapidinho O melhor livro que você leu até agora em 2018? Acho que está bem claro para todo mundo que me acompanha aqui que eu falei muito desse livro aqui O Deserto dos Tartaros, do Dino Buzatti, foi um livro muito bom, um dos melhores que eu li esse ano e eu também não poderia deixar de fora A Marca Humana, do Philip Roth Também é outro livro muito bom, já fiz vídeo para o canal aqui dos dois, vou deixar o cardzinho aqui em cima Também no box de descrição das resenhas que eu fiz desses livros Muita gente, depois que o Philip Roth morreu, me procurou perguntando qual era o melhor livro para iniciar para ler a obra dele, eu indicava esse e muita gente foi retornando dizendo que não tinha gostado Mas é isso mesmo, isso é gosto, tem gente que acha esse livro espetacular como eu e tem muita gente que odiou, que não conseguiu nem concluir a leitura Mas enfim, vamos lá Melhor continuação que você leu até agora? Eu não li nenhum livro de continuação de uma série, de uma saga Então essa perguntinha não tem resposta Pergunta número 3 Algum lançamento do primeiro semestre que você não leu, mas quer muito O lançamento do primeiro semestre que eu não li, mas quero muito é O Paraíso Perdido Eu vou deixar a capa dele aqui, é o lançamento da Darkside É uma HQ bem bonita, capa dura E também tem A Moeda e a Lei Que é mais a minha área, um livro sobre economia Do Gustavo Franca, economista Gustavo Franca, ex-presidente do Banco Central Também é um calhamaço, 900 páginas, que foram lançadas no primeiro semestre E eu ainda não li e quero muito ler Quarta pergunta O livro que eu estou mais aguardando para ler é Quando Ela Era Boa, do Philip Roth Livro inédito dele, ele escreveu nos anos 60, mas nunca tinha sido lançado aqui no Brasil E a Companhia das Letras lançou logo após a morte dele E eu estou aguardando muito a leitura desse livro Eu estou esperando chegar, eu já encomendei E certamente ele vai furar muitas filas Quinta pergunta O livro que mais te decepcionou esse ano? O livro que mais me decepcionou esse ano foi o Dias Bárbaros, do William Finnegan Jornalista que eu já tinha lido algumas coisas dele na revista New York Só que como os artigos da New York funcionavam Mas esse livro foi uma decepção, ele foi vencedor do Pulitzer, de melhor biografia Mas para mim não aconteceu, não rolou Infelizmente Eu li, acho que li com muita expectativa E isso acontece, expectativa você cria e às vezes ela não é atendida da forma que você espera Bom, o livro que mais te surpreendeu até agora em 2018 É a sexta pergunta O livro que mais me surpreendeu foi o Judas, do Amozós Realmente eu não me aguardava que ele fosse tão bom E foi uma gratíssima surpresa a leitura desse livro E ela também combina com a pergunta 7 Que é o novo autor favorito que eu conheci esse ano, recentemente É o próprio Boss Foi o primeiro livro que eu li Super indico esse livro Também já fiz resenha aqui pro canal Vou deixar o cardzinho aqui em cima Todos esses livros, o que foi de resenha Que eu já fiz, vou tentar deixar o card E no box de descrição também Bom, a oitava pergunta A sua queridinha por personagem principal mais recente Sinceramente eu não tenho esse apego por personagens Eu prefiro me apegar a autores Essa oitava pergunta não tem resposta A nona também Que é seu personagem favorito mais recente Eu também não tenho Eu não fico tão ligado em apego tanto a personagens Apesar de me emocionar com as histórias Mas pra mim o personagem sai mais da cachola do escritor Eu fico mais impressionado com o criador do que com a criatura Não sei, acho que é alguma coisa assim Eu não tenho esse apego por personagem Décima pergunta Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre Olha, chorar, chorar eu não cheguei a chorar Mas eu me emocionei muito com o deserto dos tártaros Fiquei realmente muito tocado por esse livro E eu acho que foi o mais emocionante que eu li esse ano Realmente Me tocou muito Décima primeira pergunta Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre Assim, eu não li um livro feliz Mas eu li alguns livros que eu li que me deixaram felizes Foi a surpresa A surpresa de conhecer novos autores Por exemplo O Seu Pescoço da Chilamanda Eu fiquei muito feliz em ter conhecido essa autora Nunca tinha lido nada dela Não é um livro de cunho engraçado Nada disso Ela faz algumas denúncias Contra a misoginia Os preconceitos O racismo Mas eu fiquei contente em ter conhecido E gostado da Chilamanda Por exemplo O Retorno a Bright's Head Do Evelyn Vogt Que eu recebi da TAG de janeiro Também foi uma surpresa Então eu adaptei essa resposta Que autores que me deixaram feliz em ter conhecido Em eu ter conhecido E a décima segunda pergunta É a melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora Eu fui pouquíssimo ao cinema Assisti pouquíssimos filmes Aliás, eu li poucos livros Assim, em anos passados Eu li bem mais Esse ano até agora eu li 25 livros Tem gente que lê muito mais Tem gente que lê muito menos Isso aí é de cada um Mas assim, do que eu já li em anos passados São menos livros Eu acho que anos anteriores eu já estaria ali com uns 30, 35 livros Esse ano tem sido um ano Esse primeiro semestre tem sido um primeiro semestre de muita adaptação O canal tá crescendo Tem algumas... Eu tô cumprindo algumas obrigações agora Que são bem legais Não que não sejam legais essas obrigações Até porque se não forem eu vou dispensar essas obrigações Mas tem sido um ano de adaptação De conhecimento Eu tô me adaptando ainda A rotina do canal Todo vídeo Toda semana tem vídeo Então isso acaba Me fazendo selecionar um pouco mais os livros que eu vou ler Diferente quando eu lia, vamos dizer assim, sem compromissos, né Mas enfim, vamos pra décima terceira Pergunta Que é a sua resenha favorita desse primeiro semestre Escrita ou em vídeo A minha resenha favorita Que eu acho que não foi nenhum vídeo Muito comentado, muito badalado Mas a minha resenha favorita é Vila Real do João Baldo Ribeiro Vou deixar o cardzinho aqui No box de descrição também Isso é muito pessoal Tem resenhas aqui que eu fiz Que eu achei horríveis E várias pessoas mandando mensagem Dizendo que adoraram E essa que eu, por exemplo, adorei ter feito Eu não lembro, assim, de muitas pessoas elogiando Alguma coisa assim Mas Judas também Do Amozosa Eu gostei de ter feito Foram resenhas bem legais E a décima quarta pergunta O livro mais bonito que você comprou ou ganhou O livro mais bonito Eu acho que é esse Os Brusudangas e Numanifa Do Lima Barreto Da editora Carambaia Ele é muito bem feito Pequenininho Parece um livro pocket Mas não é tão pocket Lambadinha redonda Muito bonito mesmo É um dos meus xodós aqui Dos meus livros E eu acho que esse é um dos mais bonitos também Os livros da Carambaia que eu comprei esse ano São livros bem bonitos Realmente E a décima quinta pergunta A última pergunta Quais livros você precisa ou quer muito ler Até o final do ano O livro que eu quero muito ler até o final do ano É o Crime e Castigo do Dostoyevsky E eu nunca li esse livro Já li vários livros do Dostoyevsky Mas eu nunca li O Crime e Castigo Eu creio que muitos consideram a obra mais importante dele E eu pretendo fazer uma leitura até o final desse ano Não sei se vou conseguir Mas a pretensão é essa Então pessoal responde aí também essa tag Você não precisa ter canal aqui no Youtube Responde aqui nos comentários Quais livros você mais gostou Vou deixar as perguntas também aqui Pega as perguntas Copia nos comentários Responde Conversa comigo aqui Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Participa da promoção Vou deixar o cardzinho aqui em cima também na promoção E é isso Compartilha com os amigos esse vídeo Manda um beijinho pra todo mundo aí Que você escreve nos comentários É isso aí Tchau Tchau Tchau